Saindo de casa, uma galerinha me esperando aqui na oficina, ó Um pedazinho, um café da manhã aqui na oficina, bora Galera de volta prestigiando, um pedazinho só de 20KM Logo após o pedal, um café da manhã aqui na oficina, pra oferecer os amigos Bora vir em Oliveira E eu tô por onde? Tô por cá, ó Pedalando Fazendo o que mais gosta Tem coisa melhor da vida? Aproveita quando você tem tempo, viu? Tô aqui, ó, no fundo do pelotão A frente lá já adiantou Tô aqui atrás Tô esquivando a galera aí, viciando Dona Dilma aí, ó Dona Dilma anda, não é brinquedo não, Dona Dilma Tô aqui no fundo do pelotão Até da hoje eu vim aqui, eu vou juntar a galera Fazer a turma se unir de novo, né? Com essa questão de pandemia Muita gente pedalando separado E andar junto, não precisa ser Mil, quinhentas Duzentas pessoas a cada vez Se tiver como, melhor ainda Se não tiver Pedala com a turma que tiver Faz a união, não precisa tá se pegando, né? E Ó, acima de tudo, praticar o esporte Bora nessa Correu Aí, tá vendo? Os iniciantes estão me botando Fazer a língua pra fora Imagina os avançados, como é que não tá? Os iniciantes estão assim Eu não vou nem atrás dos avançados Olha Vamos lá embaixo Vamos lá Olha Tensi ali Ai Bora 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 Música 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 É o bravo. Boa! É só um cangão, tipo, não é não? Ele tá de bobo! Tem, o Celso já passou. Tem mais não, né? Pronto. É, galera, já estamos aqui na metade, metade do pedal, do pedal, do final do pedal. Bora! Vamos embora! Ei, vocês não querem ver minha situação não, né? Bora! Pegue, rapaz! Ele quer ir ali, rapaz! Olha a situação dele aí, olha! Tá vendo? Ciclista a raiz, rapaz! Bora! Bora! Ihhh! 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 Deixa pra chorar no dia da revisão! Ihhh! 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 Bora, Suban! No meio! Bora cachorrão! Tempo! Então galera! Hoje, pra vocês entenderem melhor, eu organizei um pedal pra juntar, unir uma galera boa aqui daqui, cidades vizinhas pra gente fazer um percurso, foi um percurso pequeno porque tá chegando sempre novos ciclistas e fizemos o percurso, logo depois a gente veio pra cá pra oficina pra tomar um café, já tá tudo aqui se arrumando desmanchando foi filé quero agradecer a vocês aí que visualizam, a galera que esteve aqui presente e até o próximo, agora vou pedalar com meu pequeno ele já tá aquecendo o bicho é atleta já tá aquecendo, olha já tá aquecendo agora, eu vou pedalar com ele e aí, tá aquecido? pronto! agora vai! bora tchau 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 tchau